Olá amigos do canal Aventureiros de Amor, nós estivemos participando do terceiro encontro do Kombi Clube de Indaiatuba que ocorreu agora no feriado de julho de 2018, infelizmente nós não pudemos participar dos três dias em decorrência do falecimento da minha sogra mas no último dia nós estivemos lá apenas para rever os amigos e fazer novas amizades e nós encontramos lá um casal do KM Rodado Nômade, é um casal que decidiu viver dentro de uma Doblô Cargo eles adaptaram o carro como vocês vão ver aí no vídeo e já estão viajando por São Paulo e vão viajar pelo Brasil todo aproveita, já deixa teu like para não esquecer aí e curta conosco mais essa aventura que nós estamos trazendo para vocês vamos juntos, vamos com a gente! esse aqui é um Fiat Cargo e que a pessoa montou uma casinha aqui são os amigos de Sorocaba esse imóvel é de lá de dentro aqui se transforma numa cama tem o resfriar, tem tudo nós estamos aqui na casinha, uma casinha super montada num Fiat Cargo conta para nós aí, quando você terminou essa montagem? a gente terminou faz o que? Acho que uns 15 dias, daí a gente terminou de colocar as coisas no carro e agora vamos cair na estrada começando agora, faz poucos dias então essa daqui é a primeira vez que estão dormindo no carro montado mesmo? é, a primeira vez, no melhor lugar, no Campo Carriol com os amigos que nos recebeu da outra vez também, dessa vez a gente fez questão de voltar aqui que legal, e a próxima viagem vai ser para onde? agora a gente vai fazer o estado de São Paulo para testar o carro certinho ver como que se precisa de mais alguma coisa e depois nós vamos para o sul para passar o frio no sul e depois subir pela praia que legal, está bacana esperar o calor para subir pela praia está muito bacana o carro parabéns para vocês obrigada tem o nome e fala também o canal né? meu nome é Letícia, eu viajo com o meu marido que está lá lavando louça marido lavando louça, coitado já lavo a roupa, agora eu estou lavando a louça o William olha o marido aí, o marido chegou ele estava lavando louça vem aqui Chuchu vai lá, senta lá dentro do carro bom dia, bom dia então ele é o lavador de louça faz almoço, limpa a casa, tudo ele, lava a roupa seja bem vindo a nossa casa tem gente reclamando que ele está dando o mau exemplo mas isso é um ótimo exemplo para os homens do Brasil pode parar com esse mau exemplo aí funciona combinado, combinado funciona então tá Joia, parabéns para vocês e o nome do canal, como é que é? nosso canal é KM Rodado Nômade tem Facebook, Instagram e Youtube legal, e vocês estão postando vídeos lá? é, vamos começar a postar agora da viagem sobre o carro com mais frequência legal, posta porque o pessoal quer se acompanhar vocês ainda não postaram nenhum vídeo? postamos acho que 5 vídeos é, porque nós já vimos é, é um curso, era o curso que a gente estava fazendo e agora já está tudo resolvido as questões que tinham para resolver agora viver na estrada e vai ter mais tempo para porque tem bastante coisa né que a gente tem que ir resolvendo para poder ficar na escola legal, mas parabéns Ju a casinha está linda, está muito bonita e ó, que traga bastante alegria para vocês felicidade e bons momentos beijão no coração de vocês até mais então vocês não queriam esperar aposentar repete aí para mim por favor você falou a gente sempre gostou de viajar bastante e a gente sempre pensava quando se aposentar nas viagens eu sempre falava quando aposentar a gente vai viver assim vai montar um trailer, um motorhome e viver viajando, viveram na estrada aqui era o que a gente estava curtindo um momento ali e via que era o legal de se fazer de se ocupar o tempo e daí a gente foi vendo referências e viu que era possível é, daí a gente foi vendo ó dá para juntar trabalho e viagem viagem e trabalho e diversão você analista de sistema é, eu sou analista de sistema e você? eu sou vendedor externo vendedor externo e é caminhoneiro também eu adoro cair estrada então já está habituado é isso aí parabéns então parabéns e sucesso obrigada então é isso aí amigos do canal Aventureiros de Amor espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura que nós preparamos para vocês aproveitem para se inscrever no canal KM Rodado aí nômade né dos nossos amigos que vocês vão adorar tem muitas novidades eles já estão viajando fica conosco aí acompanha conosco aproveita para deixar seu like seus comentários logo abaixo não esquece de se inscrever no canal e se inscrever não esquece de clicar no sininho para ficar por dentro de todas as nossas atividades ok? um forte abraço paz, amor e bem até o próximo vídeo até mais e aí